Deus está aqui, Deus está aí. Mais uma janela que se abre para a gente olhar para o horizonte e contemplar Jesus nos amando intensamente. É o H11 que está no ar. É a nossa vitamina de fé. Bem-vinda, bem-vindo. Como sinto-me feliz em estar com você. Todos os dias com o H11 que se transformou nesse momento devocional tão especial para a gente. Glórias a Deus. Obrigado você que me deixou entrar aí na sua casa. Saiba que eu considero muito isso, muito mesmo. É uma bênção estarmos juntos. Então receba mesmo o meu abraço hoje bem forte. Corrie tenbam. Ela sobreviveu ao campo de concentração de Hitler. A família não, mas ela sobreviveu. Ela faz algumas perguntas. Ela tem alguns pensamentos muito interessantes. Porque imagine só o que ela passou. E ela pergunta assim. Por que Jesus pode confiar a nós na proclamação de sua palavra? Porque ele nos deu o Espírito Santo e a Bíblia. Isso é tudo o que precisamos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3,8. Que maravilha, né? Aí ela finaliza com uma oração. Pai, obrigado por providenciares para teu exército todo o suprimento necessário. Mesmo o mais fraco do soldado se torna poderoso quando carrega consigo o equipamento correto. Diz pra vocês. Tem muita gente que admira a história da Corrie Turnbull. E esquece. Ela foi uma grande guerreira. Falou sobre a guerra espiritual. Vencendo traumas pelo poder da palavra. Obrigado por providenciares para teu exército todo o suprimento necessário. Não é verdade? Todo o suprimento necessário. Já passamos por experiências grandes aqui, né? Entendendo a guerra espiritual, as potestades. É isso, gente. Glórias a Deus. Anote aí no seu caderno alguma coisa hoje relacionada com o que a Corrie Turnbull nos diz. É. O Senhor providencia o suprimento necessário para o soldado. Mesmo o mais fraco do soldado se torna poderoso quando carrega o equipamento correto. Glórias a Deus. Estamos falando sobre a libertação. De coisas que precisam ser apagadas definitivamente. E quando se aceita a Jesus Cristo como salvador, esse é um momento muito único, muito glorioso. Aí tem pessoas que não querem ouvir falar sobre esse assunto da libertação e tal. Porque dizem, não, lá naquele momento, quando se aceitou a Jesus, tudo foi crucificado, tudo se fez novo. O próprio apóstolo Paulo nos deixa entender que a vida espiritual é um movimento. Deus é um movimento. Não é mesmo? Deus se movimentou no início de tudo. Ele fez isso, fez aquilo, viu que era bom, acendeu a luz do sol. A noite está muito escura, vamos acender a luz aqui da lua. É nosso Deus, é nosso Deus, em movimento. A vida espiritual é um movimento. Não é só aceitar a Jesus e acabou-se, não. Há muita coisa para a gente pensar e agir. Você pode precisar de libertação, se, diz aqui o John Eckhart, se você fugiu de casa nos primeiros anos de vida. Olha só onde ele vai. Porque isso pode abrir a porta para espíritos de rejeição e rebelião. Um espírito de rebelião é uma coisa triste. Isso faz com que a pessoa sofra muito durante a sua vida. O espírito de rebelião atrapalha o andamento da sua vida espiritual. Ele atrapalha o andamento da sua vida como um todo. Porque a pessoa que tem esse espírito de rebelião, que pode ter nascido lá, numa fuga na infância e tal, veja onde ele vai parar. Mas essa é uma verdade. Pessoas que adquiriram e que vivem esse espírito de rebelião se rebelam contra tudo e todos. Às vezes a esposa sofre em casa porque sabe que de uma hora para outra o esposo vai chegar em casa e vai dizer, olha, me rebelei lá naquele trabalho, eu acabei com tudo lá, eu saí de lá, se rebelou com tudo e todos. Não consegue alcançar uma humildade. E a esposa sofre porque mais uma vez o esposo rebelou-se lá. Jogou fora uma oportunidade por causa de um espírito de rebelião. Isso pode acontecer também no ministério, enfim, em qualquer lugar. Esse espírito de rebelião que tem que ser derrotado, gente. Não pode, não dá para ser assim. Claro, tem situações que nós vamos ter que colocar a nossa opinião e sermos até fortes, né? Porque isso também é bíblico. A gente ser forte em determinadas situações e ir contra o erro e tal. Isso é uma coisa. Isso é uma outra coisa. Ah, gente, por favor, não vão dizer por aí que o Edson Bruno disse que a gente não pode ir contra nada e aceitar tudo. Não, eu não sou desse negócio de aceitar tudo. E quem já trabalhou comigo sabe muito bem o que estou falando. Não aceito mesmo. Tem coisas que não dá para aceitar. Tem coisas que não tem como. Tem coisas que você tem que lutar. Tem que ser forte. Lutar por algo que você saiba que é forte, né? E eu sempre conto, uma vez, o pastor Valmor, o Valmor Batista. Hoje ele descansa no Senhor, né? Quando cheguei em Joinville, trabalhando aí para montar a rádio e tal. É lógico que houveram situações que a gente tinha que ficar forte e bater o pé. E eu lembro que eu saí, mas muito bravo mesmo, do prédio da rádio, que não está longe daqui, e andando ali, marchando mesmo. Porque quem me conhece sabe. Eu marchando mesmo para ir lá no garinete resolver uma situação. Mas ele não estava lá, não. Ele estava em cima da casa dele. E eu não sabia. Lá de cima, olhando da janela, ele viu o Edson Bruno marchando lá. E ele ligou para o filho e perguntou o que aconteceu. Por que o pastor Edson Bruno saiu marchando ali e tal? O que aconteceu lá? E eu tive a oportunidade de falar para ele. Aconteceu isso, isso, isso e isso também. E não pode. Vamos resolver. E tudo foi resolvido. Então tem horas que você precisa ser forte para defender aquilo que deva ser defendido. Isso faz parte desse espírito de guerra espiritual. Porque Deus, naquele momento, naquela época, queria me usar para estabelecer uma rádio que continua aqui. Com uma programação assim. Ou Deus queria me usar naquela época para que esses equipamentos funcionassem assim. Teimavam, diziam que estava estéreo, mas eu sabia que não estava. Aquilo tinha que ser resolvido. Caso contrário, ficaria eternamente assim. Era hora de resolver. Tive que marchar. Então, essa é uma outra história. O que eu estou falando aqui é esse espírito de rebelião que leva a pessoa a não entender muitas coisas. Fica com aquele espírito de estar sempre abaixo. Ah, mas você não me valoriza por causa disso eu vou ser assim, vai ser rebelde e tal. Não pode. Isso vai atrapalhar a vida. Nós estamos quase terminando hoje. Mas você pode precisar libertação se sofre de depressão crônica. Isso pode abrir a porta para espíritos de depressão, rejeição, tristeza e solidão. E olha, o que mais toca o meu coração em um momento assim é que eu sei. que nós estamos falando com pessoas agora mesmo, agora, nesse momento, que estão enfrentando isso mesmo, estão enfrentando a depressão, estão enfrentando a rejeição, esse espírito de rejeição, estão enfrentando uma tristeza profunda, solidão, que provém desta depressão crônica. Você precisa vencer isto em nome de Jesus. Não, você não pode continuar anos e anos vivendo. Desta forma não dá. Não pode. Os anos estão passando e você está mergulhada nessa tristeza, nessa solidão, nesta depressão, nesta depressão. Não pode. Não pode. Você precisa libertação. Precisa. Se tiver algum profissional da área e quer brigar comigo, não brigue comigo não, tá? Brigue aqui com o John Eckhart, tá bom? Mas eu estou trazendo isso aqui porque eu sei que esta é a verdade. Eu sei que esta é a verdade. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a falar. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui começando todo dia cedo. Poderia estar tranquilo na caminha. Não. Eu estou aqui porque tenho algo a falar. Tenho algo a dizer. Eu quero orar com você. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso. Anos e anos. Há um empecilho na sua vida. Não pode. Esse empecilho tem que sair do caminho. Agora, em nome de Jesus. Nunca tocaram nesse assunto, pastor Edson Bruno. Pois agora estamos tocando. Então agora é a sua vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão poderoso que nós vivemos juntos aqui. Eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo libertas no Brasil, no mundo inteiro, acompanhando esse momento, Senhor. O espírito de rejeição, o espírito de rebelião, o espírito de tristeza, o espírito de solidão, essa depressão crônica que alguém vive, Senhor, anos e anos, e que abre a porta para esse tipo de coisa, Senhor. Isso tem que parar. Obrigado, Jesus, tu és a nossa vitória. Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós bendizemos a ti. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa força. Jesus, nós te louvamos. Que haja libertação, Senhor, por esse Brasil afora. Que pessoas possam testemunhar que estão vivendo algo novo, Senhor. Algo novo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até amanhã. Amém.